Após quase um ano e meio de pandemia, o que nós vemos? Pessoas cansadas, pessoas desgastadas, pessoas que não aguentam mais a pressão do meio ao redor, não aguentam mais as más notícias, não aguentam mais ser obrigados a sair de máscara por aí, com medo de pegar o tal do vírus. Enfim, há um desgaste, há um desânimo em muitas pessoas. Graças a Deus as igrejas continuam funcionando, as igrejas continuam realizando seus cultos. É claro que nos lugares onde os cultos são permitidos, por conta da declameração e tudo mais, mas existe um desânimo, existe um desgaste. E muitas pessoas não querem mais saber de seus ministérios, não querem mais saber de continuar sua obra. Eu mesmo tenho sentido ultimamente um desânimo muito grande, até por conta das sequelas do coronavírus, porque eu tive coronavírus em março, na segunda quinzena de março, e eu contraí a doença e uma das sequelas dessa doença é o desânimo, é o fadiga, é falta de disposição. Mas eu sinto, quando parece que eu não terei forças para continuar, inclusive com o meu ministério aqui no YouTube, Deus me dá forças para perseguir. E Deus colocou em meu coração um texto bíblico da pesca no qual Jesus começou a reunir seus discípulos, que é descrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Antes de prosseguir com o texto, vejamos o cenário aqui. Pedro, Tiago e João, provavelmente outros pescadores também, tinham pescado a noite toda, a madrugada. Tinha varado a madrugada tentando pescar peixe e não tinham conseguido pescar nada. E naquela manhã, justamente naquela manhã, quando eles estavam exaustos, cansados, querendo dormir, inclusive, Jesus apareceu, a multidão apareceu junto, e a multidão era tanta junto à praia, que Jesus pediu para um dos pescadores, que era Simão Pedro, que ele pudesse estar no seu barco, e o barco se façasse um pouco da praia, para que a multidão pudesse se aglomerar na praia, para ouvir Jesus do barco, ensinar, falar as verdades do céu, as verdades da palavra de Deus. E o texto prossegue, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançaia vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, para Pedro ter essa disposição, mesmo cansado, mesmo depois de pescar a madrugada inteira, mesmo exausto, para Pedro ter a disposição de tentar mais uma vez, era porque realmente a mensagem que Jesus pregara, minutos antes, ou horas antes, não sei quanto tempo durou a mensagem, impactou seu coração. E ele, com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, decidiu voltar ao mar. No versículo 6, o texto prossegue, fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixe, se rompia-se-lhes a rede, e fizeram o sinal dos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro, prostrou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Ou seja, foi algo realmente maravilhoso, foi algo realmente espantoso. E no versículo 10, o texto prossegue. De igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, se eles deixaram tudo, obviamente que a mensagem foi, que o milagre foi tão grande, e a mensagem antes da pesca foi tão grande, foi tão impactante, e a pesca em si complementou tanto. Foi um fecho maravilhoso, depois de tudo que aconteceu, que não tinha como eles recusarem o chamado de Jesus. Que foi impactante demais. Então, quando você estiver cansado, exausto, ou quando você achar que não tem mais força para continuar, saiba que existe um Deus que é capaz, é plenamente capaz, de tirar o pouco de forças que ele resta, e fazer uma obra maravilhosa, em você e por meio de você. Então, que essa mensagem vale profundamente ao seu coração. Assim como falou, meu. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreve no canal, outras minhas coisas, até o que você quiser.